Olá alunos, sejam bem-vindos à aula número 1. Nessa aula a gente vai introduzir o conceito de redes de computadores e a gente também vai falar sobre a estrutura de redes que existem no mundo, nesse universo aí de redes de computadores. Então inicialmente a gente vai conceituar para dar base para os próximos capítulos que a gente vai abordar durante essa disciplina. Bom, então para iniciar, qual o objetivo dessa disciplina? O que a gente vai aprender com essa disciplina? A gente vai inicialmente aprender os conceitos de redes, a gente vai aprender também uma implementação, um estudo de casos desses conceitos que existe, que é a internet. Então repetindo, a gente vai aprender os conceitos e aplicação desses conceitos que seria a internet. Resumindo, o que a gente vai fazer é apresentar os modelos de redes, os modelos EasyOS, o modelo da internet, assim como conceituar esse mundo de redes que a gente tem na literatura. A começar pelo conceito de protocolos que é largamente utilizados. Os princípios, os princípios aí por exemplo de confiabilidade, segurança, que são aspectos bastante importantes para o mundo de redes de computadores. Então confiabilidade, só exemplificando, seria a garantia de que uma informação que saiu de um ponto vai chegar no outro ponto. Então essa confiabilidade é crucial nesse mundo aí de redes de computadores. Assim como as técnicas, existem diversas técnicas que são exploradas nesse mundo de redes de computadores. As técnicas, por exemplo, de verificação de erros. Eu tenho que verificar se o pacote chegou íntegro no seu destinatário ou não. Então existem várias técnicas para a gente fazer essa verificação. Verificação de erros e até eventualmente o conceito desses erros, a retificação desses erros. Então isso é o que a gente vai ver e essencialmente o que a gente tem que ser capaz de responder no final dessa disciplina, bem claramente, né? Seriam os fundamentos e principalmente como é que funciona a rede de computadores. Como funciona a rede de computadores em termos de conceito, assim como a sua aplicação desses conceitos na internet que a rede que a gente tem mais, que a gente utiliza no nosso dia a dia. Bom, então qual a metodologia que a gente vai levar nesse curso? Primeiramente, existem duas metodologias básicas, né? A metodologia que a gente chama de top-down, de cima para baixo e a bottom-up. Então a gente, nesse curso que a gente vai, que eu estou ministrando, a gente vai abordar, utilizar, explorar a abordagem top-down. Então a gente vai começar com a camada de cima, vou explicar para vocês, inclusive já nessas aulas, o que que seriam essas camadas. Então vou começar a partir de cima até chegar na camada física, que é a camada onde os dados, os bits são transportados. Então só para já esclarecer para vocês, a metodologia que a gente vai utilizar nesse curso. A gente vai entender esses conceitos básicos de rede de computadores e essencialmente o que eu quero dizer aqui, a gente vai estudar primeiramente os conceitos básicos e depois a gente vai pegar cada um dos conceitos e aprofundar em cada um desses conceitos nas próximas aulas. A gente vai prover aí uma maior profundidade de detalhes, então, ao longo desse curso aí de redes de computadores. E a aula de hoje? O que que a gente vai falar na aula de hoje? Então como eu disse para vocês, na aula de hoje são 14 aulas. Então na aula de hoje a gente vai falar sobre conceituação de redes. Vou definir o que é uma rede de computadores. Vou definir também o que que seriam esses protocolos. Os protocolos são os softwares, que definem as regras de envio de mensagens, assim com as ações que elas devem tomar durante o envio. E finalmente, nessa aula, a gente também vai ver o que? A gente vai ver a estrutura da rede. Como é que a rede ela é estruturada? Então a rede é estruturada basicamente no núcleo da rede, tem dois componentes, os componentes do núcleo da rede e os componentes da borda da rede. Então a estrutura é bem simples, a estrutura do núcleo e a estrutura da borda da rede. Cada uma dessas regiões da rede, o núcleo e a extremidade ou a borda da rede, ela possui seus componentes, tanto de hardware como de software. Então a gente vai conceituar e fazer o que? Fazer a definição de cada uma delas. Assim como finalmente, a gente vai falar sobre os tipos de roteamento. Quais são as maneiras que a gente pode rotear, ou seja, enviar um pacote de um ponto para outro. Ela pode tomar vários caminhos. Por exemplo, eu cheguei de São Carlos até São Paulo agora. Eu poderia tomar várias rotas para chegar até esse ponto. Obviamente eu peguei a rota mais simples e menos congestionada. Assim também acontece com o mundo das redes. É isso que a gente vai ver, as formas de rotear. Existem várias, a taxonomia define duas formas de roteamento que a gente vai ver nessa aula. Depois a gente vai expandir então para os próximos conceitos. Então, inicialmente, o que são redes de computadores? Uma rede de computadores seria o quê? Seria esse aglomerado de software e hardware que permite essa comunicação de diversos computadores. Hoje em dia a gente tem smartphones, roteadores, que permitem o quê? Permitem esse intercâmbio, transmissão de dados e compartilhamento de dados entre esses componentes. Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma rede móvel, onde é composto por smartphones. Os veículos também, hoje em dia, podem, através dos GPS, elas podem transmitir mensagens, assim como receber mensagens. A gente tem as provedoras, tanto globais como as provedoras regionais, as provedoras nacionais, que fazem parte do quê? Fazem parte do mundo de redes de computadores. Assim como a gente possui a rede institucional, a rede da USP, a rede da Unicamp, a rede da TV Cultura, a rede da sua instituição. Então, tudo isso é o quê? Tudo isso, ele é interligado, de forma o quê? De forma que eu possa intercambiar os dados e informações entre esses diversos componentes. Bom, definindo o que é uma rede, então, puxei uma definição aí do dicionário. Então, uma rede de computadores, como eu já tinha falado para vocês, é um sistema constituído que liga dois ou mais componentes, nesse caso aqui, os computadores e seus periféricos, com o objetivo de quê? Com o objetivo aí de comunicar, interligar, assim como de quê? De fazer o compartilhamento de recursos. Recursos esses que podem ser um arquivo, podem ser dados, pode ser um banco de dados e assim por diante. Bom, os componentes. Vamos voltar aqui para os componentes de uma rede de computador. A gente falou sobre o que é uma rede, justamente essa infraestrutura que permite o compartilhamento, interligação de computadores e seus periféricos. Computadores, não necessariamente os desktops, podem ser também hoje em dia os smartphones, como vocês têm aí no bolso de vocês. Assim como a gente definiu as redes, a gente vai definir aqui, vai mostrar aqui para vocês, o componente. Então, nesse momento aqui, a gente está conceituando que é uma rede de computadores. Uma rede de computadores, ela possui basicamente dois componentes. O componente aqui, que seria o de hardware, composto de computadores, smartphones, corteadores, switches, servidores e assim por diante. Assim como a gente tem os componentes de quê? O componente de software. Os componentes de software são compostos basicamente por quê? Basicamente pelos protocolos, os softwares de e-mail, os softwares de browsers, que permitem o quê? Que permitem você navegar numa página aí da internet. Então, essencialmente, uma rede de computadores, sempre eu digo que é o quê? Que é um conjunto de software e hardware. Que software e hardware? Software. Os protocolos e as aplicações que permitem o intercâmbio de dados numa rede de computadores. Hardware, computadores, smartphone, roteadores, switches e servidores. Então, a rede de computadores é justamente essa junção, esse conjunto de hardware e software que permite o quê? Que permite esse intercâmbio aí de dados e informações. O que é internet? Então, a gente conceituou aqui o que é uma rede. A rede é como se fosse assim, numa programação, a gente pode fazer uma analogia como se fosse uma classe. E a internet, o que a gente vai ver aqui, é como se fosse um objeto. Então, a gente tem uma classe, que seria a conceituação, e a gente também tem o quê? A gente também tem aí o objeto que serve, então, para o quê? Serve para dizer a instanciação de uma classe. Então, a internet é uma instância, uma implementação de uma classe, que seria a rede de computadores. Então, no caso da internet, aqui que é uma rede que a gente vai estudar, estudar de forma extensiva, é uma implementação de uma rede, existem elementos de computação aí interligados. Enlaces aí de comunicação. Então, vocês estão vendo aqui um enlace que seria o quê? Um enlace sem fio. Ou você pode ter um enlace aqui, um enlace tanto de, por exemplo, um cabo aí de pá trançado, que conecta os computadores e conecta dos roteadores e switches, os roteadores aqui, que permitem o quê? Que permitem que esses roteadores possam se comunicar. Então, a gente tem enlaces que seriam o quê? Que seriam os meios de comunicação entre os hospedeiros e computadores, assim como entre os próprios roteadores, assim como enlaces aqui sem fio, que são enlaces onde os dados não são dirigíveis. Bom, agora a gente conceituou. Falamos de redes, falamos aí da internet, que seria uma implementação de uma rede, um exemplo de uma implementação de uma rede. Agora a gente vai falar rapidamente, conceituar um aspecto, um conceito, que seria protocolo. Esse protocolo vai ser largamente utilizado nas próximas aulas. Então, eu queria que vocês entendessem o que é um protocolo, porque a gente vai estudar extensivamente. TCP é um protocolo, IP é um protocolo, HTTP é um protocolo, FTP é um protocolo, e assim por diante. Então, existem várias siglas que vocês precisam memorizar e que, na realidade, essas siglas nada mais são do que protocolo. Assim, portanto, a importância de entender o que é um protocolo. Então, vamos voltar aqui para a parte dos humanos, para vocês entenderem o que seria um protocolo. Protocolos humanos. Para você perguntar uma hora, você não vai e pega no braço da pessoa e vê a hora. A primeira coisa que você vai fazer é perguntar que horas são. Ou dizer, eu tenho uma pergunta, fazer uma apresentação, e depois disso fazer o quê? Pedir a informação da hora. Então, a gente, na realidade, utiliza protocolos, como vocês vão ver, dentro do aspecto de protocolos de redes. O que seria esse protocolo de redes? Então, em vez de aqui de seres humanos, a gente tem o quê? A gente tem computadores. Máquinas em vez de computadores, e toda atividade na internet é governada através de um protocolo. Então, o que seria esse protocolo? Protocolo é o quê? É um conjunto de regras, o formatos, que define o quê? Que define os formatos, a ordem das mensagens, assim como as ações que serão tomadas a partir do momento em que uma mensagem chega no hospedeiro. Que ações eu devo tomar? A mensagem chegou corretamente ou não? Então, todo esse tipo de procedimento é definido através de um software chamado protocolo. Então, aqui a gente tem humanos, e aqui a gente tem o quê? A gente tem essa implementação do protocolo nos seres humanos, e aqui a gente tem uma implementação de um protocolo no ambiente da internet. Então, um hospedeiro solicita uma, como se fosse assim, o hospedeiro fala um alô para o servidor, o servidor responde com um alô, posso conversar com você? Eu posso. E assim, o que esse desktop faz? Ele então pede a informação. Olha, eu queria o arquivo, o arquivo de redes de computadores que talvez você tenha. E aí, o arquivo, então, é transmitido a partir desse ponto para o desktop. Então, vocês estão vendo aqui que tem o quê? Um alô, um outro alô para responder a conexão, e a partir desse ponto, se ele pode conversar, ele vai continuar a sua conversa. Bom, então, conceituamos o que aqui é um protocolo. Agora, vamos conceituar rapidamente aqui, definir como é que é estruturada a internet. Então, a internet ou a rede de computadores, que é a internet, como eu falei para vocês, é uma implementação da rede, ela tem duas, vamos dizer assim, duas regiões. Tem essa região aqui, que seria a região do núcleo, e tem outra região aqui, que seria a região da borda da rede. Então, essas duas regiões, elas possuem o quê? Elas possuem estruturas e funções que governam cada uma dessas regiões, como a gente vai ver. Então, existem softwares para essa parte aqui, para a parte da borda, assim como software e hardware para a parte central, ou seja, para o núcleo da rede de computadores. Então, existem também, assim como, falando aqui na borda da rede, existem tipos de serviço, então, dois tipos de serviços que são, o primeiro, orientado à conexão, e sem a conexão. Então, orientado à conexão, a gente tem um exemplo que seria um telefonema. Orientado à conexão, ela estabelece formalmente uma conexão, para que a comunicação possa ser realizada. Então, o telefonema seria o quê? Eu pergunto para a pessoa se eu posso conversar com a pessoa, antes de eu emitir comandos, ou emitir a minha mensagem, emitir essa mensagem, de forma que a comunicação, então, possa ser realizada. Sem conexão. Eu não preciso ligar para uma pessoa, para saber se eu posso enviar uma carta, uma correspondência. Então, nesse aspecto aí, o serviço é um serviço sem conexão. Voltando aqui. Primeiro, orientado à conexão. Um telefonema é um exemplo de uma orientação à conexão. Correspondência. É um serviço que não existe orientação. E aí, existem o quê? Existem também, no mundo da internet, dois protocolos. O primeiro protocolo com conexão, que é o TCP. O segundo protocolo, sem conexão, que seria o protocolo UDP. Bom, quanto à borda da rede, continuando aqui na borda da rede, a gente tem o quê? A gente tem aplicações usando o serviço com conexão, assim como a gente tem aplicações usando serviços sem conexão. Então, aqui a gente, exemplos aqui, a web, a transferência de um arquivo, o e-mail que vocês acessam diariamente, são serviços que usam, que são baseados com conexão. E as aplicações que não usam conexão, são stream de vídeos, teleconferência, telefone IP, que normalmente, normalmente, não usam a conexão antes de estabelecer essa comunicação. E a parte do núcleo? Então, a parte do núcleo, como eu falei para vocês, seriam o quê? Seriam esses roteadores aqui. Esses roteadores aí são estruturas de software mais simples, como a gente vai ver, e que servem para quê? Que servem para conectar um ponto ao outro. Uma, vamos dizer assim, uma rede, aqui a gente tem uma rede local, uma rede, talvez, residencial, e aqui a gente tem o quê? A gente tem uma rede corporativa. Então, quem vai fazer essa comunicação? Quem vai fazer essa comunicação? É justamente os componentes do núcleo da rede. O núcleo da rede são múltiplos roteadores que são interconectados. Existem duas formas de transferir dados nessa região da rede. O primeiro seria utilizando a comutação de circuitos e a segunda seria utilizando a comutação de pacotes. Então, na comutação de circuitos, ela utiliza o quê? Ela utiliza um canal dedicado, como se tivesse um tubo de comunicação do destinatário, do remetente até o destinatário. Então, ela não troca de quê? Ela não vai trocar de rota durante o quê? Durante a sua comunicação. Diferente da comutação aqui de quê? Diferente da comutação de pacotes. Comutação de pacotes, os dados são enviados em blocos discretos, sendo que esses blocos, elas podem tomar rotas diferentes. Como a gente já vai ver, inclusive, nessa aula. Então, a comutação de circuitos, ela segue o quê? Antes de iniciar uma comunicação, um intercâmbio de dados, a primeira coisa que ela vai fazer é verificar qual a rota menos congestionada. Se fosse no Google Maps, ela já define a rota e reserva o quê? Reserva uma faixa na rodovia até chegar no seu destinatário. É isso que a comutação de circuitos, ela faz. A comutação de circuitos, ela possui várias implementações. Uma das implementações é usando o quê? É usando a frequência, fazendo a divisão através da frequência, e a outra seria fazendo a divisão do canal usando o quê? Usando o tempo, os slots de tempo. Então, na parte de frequência, seria essencialmente assim. Um rádio FM, ela utiliza como se fosse um FDM. Ela tem uma frequência específica onde os dados, os dados de áudio são transferidos, são transmitidos usando essa faixa de frequência. Enquanto que no temporal, o quê que existe? Existe aqui uma faixa de tempo para cada uma, para cada um dos componentes que são dos comunicantes que estão usando essa rede. Então, aqui a gente tem quatro comunicantes. Cada uma delas utiliza o quê? Utilizam um determinado slot de tempo. Como vocês podem, então, ver através dessa ilustração. Bom, aí existem, como falei para vocês, na comutação de pacotes, onde os pacotes, elas seguem através dos blocos discretos, elas podem, diferentemente da comutação de circuitos, como a gente viu aqui, elas podem o quê? Podem tomar rotas alternativas. É como se fosse assim, se fosse no Google, de novo, no trânsito, cada pacote, ela vai tomar uma rota menos congestionada. Então, à medida que ela chega em uma bifurcação, ela vai verificar qual a rota menos congestionada. E assim, utilizar essa rota. A rota que existe menos congestionamento. Bom, dentro desse conceito aqui de comutação de pacotes e comutação de circuitos que a gente viu, a gente tem dois tipos de roteamento. nasce em dois tipos de roteamento, que são o resultado da organização, a organização dessa rede. Então, o primeiro roteamento é o roteamento que a gente chama de rede de datagrama, onde, como eu falei para vocês, o endereço destino, ele vai o quê? Ele vai indicar, indicar o próximo salto, o próximo, vamos dizer assim, a rota que ele deve, então, seguir. Então, como eu falei para vocês, as rotas, elas podem mudar de uma sessão para a outra. Então, a analogia que a gente tem seria sempre dirigir perguntando o caminho menos congestionado. Então, esse seria as redes de datagrama. E as redes de circuitos virtuais utilizam o quê? Utilizam os circuitos virtuais. Então, ele segue o quê? Ele segue as rotas baseadas no circuito que foi criado inicialmente. Antes de, do pacote, sair de um remetente para o destinatário, ele define a rota específica que ele vai seguir. Depois disso, então, depois que a rota, vamos dizer assim, a faixa da rodovia é reservada para um carro, então o carro, ela se dirige até o destinatário. Aí existem vantagens e desvantagens. Nesse tipo de rede de circuitos virtuais, existe o quê? Existe um certo desperdício. Pode existir desperdício de quê? Desperdício de canal. Ora, se uma frequência é reservada para um determinado emissor de FM, se essa emissora não utiliza o canal, esse canal é desperdiçado. Diferente, então, das redes de datagrama. Então, existem o quê? Existem vantagens e desvantagens relacionadas a esses dois tipos de roteamento. Bom, então, concluindo nessa aula, a gente introduziu o conceito de rede de computadores. E eu queria dizer que esses slides estão baseados na bibliografia do livro de redes de computadores e a internet do Curose, a sexta edição. E nas próximas aulas, na próxima aula em particular, a gente vai falar sobre os protocolos e o conceito de camadas. A gente vai aprofundar, então, nessa parte da conceituação dos protocolos. Em particular, a gente vai mostrar para vocês como é que esses protocolos são organizados. numa estrutura aí de camadas. Agradeço, então, a atenção de vocês e espero vocês, então, na aula de número 2. Obrigado. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto